Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Chegamos no vídeo de número 100 aqui no canal, 100 vídeos postados Eu até agora não tô conseguindo acreditar como que eu consegui postar 100 vídeos nesse canal Cara, sinceramente, hoje não tô conseguindo acreditar que eu já cheguei a postar 100 vídeos nesse canal É isso galera, vamos lá, vamos fazer agora um react de meus vídeos antigos Confesso que eu tô com muita vergonha porque meus vídeos antigos eu, cara, dá vergonha, dá muita vergonha Então a gente tá aqui no canal, vamos aqui na aba vídeos, a gente vai aqui ver os primeiros vídeos do canal Estou aqui, os primeiros vídeos do canal com os piores tribunais do mundo Mano, a minha intro, velho Caraca, eu tenho muita saudade dessa intro, eu tinha vontade de usar ela de novo Esse que é o problema aí, ó, esse que é o problema Ela tá muito feia a transição, sabe, mas na época pra mim era uma intro top Porém ela me traz momentos bons Eu não consigo, eu não consigo não sentir vergonha, é sério É meio que, é estranho, mano Saudações galera, eu tô me vendo aí, essa aqui que fala é o William O que que tem a ver com o, fala galera, beleza, quem tá falando é o troll, não tem nada a ver, velho Vamos aqui pro burro favorável, sinceramente, ó, olha pra mim Esse, eu confesso que é o meu pior vídeo já bem penhado na hora de fazer Se eu não me engano ele não tem uma música de fundo Ele, ó, só que eu postei esse vídeo, sabe por que eu postei esse vídeo? Porque eu ia postar ele um dia, só que eu demorei muito pra editar esse vídeo Muito mesmo, eu não tava conseguindo tempo pra editar Aí eu falei, cara, eu gravei esse vídeo, preciso postar ele Só que ele tava uma bosta, não sei, porque eu acabei postando ele mesmo assim Ó, o áudio baixo Nesse dia eu gravei com o microfone que tinha um ridado, um falsificado O áudio é uma bosta, qualquer hora, toda hora fica estralando Olha aí, olha aí, olha aí, ó Demora 500 anos, não tem música de fundo Demorava muito, ai caralho Que susto, mano Eu não sabia regular o áudio do vídeo Esse vídeo é uma bosta, desculpa, desculpa Sinceramente, esse vídeo é uma bosta Aí teve aqui a primeira live que eu fiz, que foi a live do CRC Alone Algumas pessoas só assistiram, umas 4 pessoas Depois que um tempo a pessoa foi assistindo Daí tem o vídeo do Terrorista Paraguai Que foi o primeiro, esse vídeo é um tanto quanto divertido pra mim mesmo Porque foi o primeiro vídeo que eu gravei gritando Porque na época que eu comecei o canal Eu não gravava o vídeo com essa animação que eu tô agora, falando alto Eu gravava baixo Porque eu tinha vergonha de quem tava aqui em casa Os meus pais andando, os meus irmãos e tal Então eu tinha muita vergonha de gritar e falar alto Nesse dia eu fiquei sozinho em casa Ouve só Recomendo abaixar o volume Vou até baixar aqui também Usar a ventra da Freedom O pior é o ruído do microfone Não, não dá Não dá Eu grito muito Eu me diverti bastante jogando esse vídeo Jogando esse jogo Fazendo esse vídeo Então vamos dar uma pulada maior aqui Vamos pular pro primeiro vlog que eu fiz Que foi a tag Não, o primeiro vlog que eu fiz não Primeira tag que eu fiz não Primeiro vlog Foi o especial de inscritos Esse especial de inscritos Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer pro canal Não digo que foi o melhor que saiu em termos de qualidade Porque os melhores em termos de qualidade são os novos Que eu tô trazendo agora, obviamente Mas foi um dos vídeos que eu mais me orgulhei de trazer Porque ele ficou muito divertido Foi a primeira vez que eu apareci com a câmera em tela cheia pra vocês Primeira vez que eu respondi perguntas aqui Saiu bugado essa parte Parece que foi intencionar Mas não foi Que bugou na hora de renderizar o vídeo Era pra ficar só desfocado Mano, eu não Sinceramente eu não sabia falar Olha a câmera escura Eu queria que essa câmera aqui também tenha escura Mas eu vou tentar dar uma melhorada grande na edição É a minha edição que não é Porque eu achava top Top É basicamente isso Acho que eu não vou mais mostrar nenhum vídeo por aqui Porque, né Eu já mostrei meu vídeo O vídeo tá um pouco louco Mas é isso Eu queria dizer aqui Os 4 que mais foram especiais pra mim Antes de acabar esse vídeo O meu quadro favorito De todo o meu canal Que é o AskTroll Que é o vídeo que vocês me mandam perguntas E ultimamente Nos AskTroll Vocês têm me mandado muitas perguntas Mesmo Tem perguntas que não dá pra botar em mim Porque são demais perguntas Muitas perguntas Os vídeos de Codebell3 Black Ops 3 Que o Eduardo tinha deixado eu gravar Na cabeça dele Muito obrigado, Eduardo Muito obrigado, Ilan Muito obrigado, Viníci Muito obrigado a todo mundo Que deixou eu gravar No meu computador No meu console Muito obrigado a o Mesquite e o Ari Que me apoiaram Me ajudaram com o canal Quando eu não tinha tempo Me ajudaram Pondo o vídeo pra mim no canal A época que teve só o Mesquite e o Ari Desportando porque eu não pedia Mas eu tô interrompendo aqui Porque essa parte A câmera tinha parado de gravar Saca? Era bem finalzinho do vídeo Ela parou de gravar Mas eu encerrei aí Só com o áudio Eu nem percebi na hora Mas fica aí com o vídeo, galera Muito obrigado mesmo E é isso, galera Estamos aqui com o centésimo vídeo Do canal Troll Games Eu agradeço a vocês E é isso Estamos com 672 inscritos Na data de graça desse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É só clicar aqui Inscreva-se É isso, galera Muito obrigado Valeu Falou Não esqueça de ver Vem aqui no canal Valeu Falou Vem aqui no canal Obrigado.